Se não tiver dez irmãos com dois, ordena, por acaso é coordenado, dez e onze. Beleza, terminei esta interação jota. Ao voltar, eu vou olhar para este subvetor. E aí, neste subvetor, eu vou olhar qual é o pivô. Dezenove, dezessete. Seis, vai um trinta e seis dividido por dois, vai dezoito. Ok? Então, meu pivô vai ser dezoito. Eu escolhi assim. A escolha do pivô, vocês fazem como vocês quiserem. E aí, depois, a gente tem algumas discussões quando o número é muito grande. Quando eu tenho um vetor aí de mil posições, então eu vou dividindo em parte, tem outras estratégias. Enfim. Aí, eu peguei o dezoito. Opa! Dezenove é maior, vai para cá. Dezoito é menor ou igual, então vem para cá. Vinte e três, vem para cá. Dezessete, vem para cá, para a direita, para a esquerda. Ok? Qual é a metade? Essa aqui. Aí, eu vou pegar o lado da direita. Dezoito e dezessete. Ah, só são dois. Então, ordena. Dois dá para ordenar. Escolhe qual é o maior, coloca o primeiro, depois o segundo. Então, dezoito, dezessete e dezoito. Certo? Mas eu tenho a repartida. Então, eu vou trabalhar o outro lado. Opa! Também são dois. Então, se são dois, ordena. Vai ficar dezenove e vinte e três. Agora, eu tenho duas partes do meu vetor que estão ordenadas. Então, eu saí daquele, olha, eu vim, 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 aí eu vim para cá. Fiz esse e resolvi, vim para essa outra parte. Fiz esse, resolvi, vim para a outra parte. Fiz esse e resolvi, terminei esse lado aqui. Agora, eu terminei esse lado e esse lado. Junta. Dez, onze, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e três. Ou seja, terminei esse lado, vai para esse outro lado. Certo? Esse outro lado, vou calcular o pivô. Cinquenta por quarenta, um alvento dividido por dois, quarenta e cinco. Então, pivô igual a quarenta e cinco. Certo? Aí, olha, cinquenta, para cá. Sessenta, para cá. Cento e dezessete, para cá. Cento e vinte, para cá. Cinquenta e quatro, cem e quarenta. Ok? O que é que morre? Aqui. Tudo bem? Vou executar o quarenta. Você olha o quarenta. Só tem um. Então, ele está ordenado. Beleza. Terminou esse lado? Vai para o outro lado. Ah! Cento e cento e cinquenta. Cento e cinquenta dividido por dois, setenta e cinco. Então... E vou igual a setenta e cinco. Aí, vou lá. Sem é maior? Sem. Cinquenta e quatro é menor? Cinta e quatro. Na esquerda. Cento e vinte é maior? Cento e vinte. Cento e vinte é maior? Cento e vinte. Cento e dezessete é maior? Sessenta e menor? Cinquenta e é menor. Acabou? Metade. Resolve Esta parte Agora aqui Lado direito, lado esquerdo Tem mais de 2 Então, calcula a mediana 54 mais 50 Vai dar 52 Privou 52 Aí vou botar 54 pra lá 60 pra lá E 50 Tem só um Opa Então, se eu só tenho um É ele mesmo Volta na recursão Subiu Resolveu Ou seja Garanto que está ordenado Faz a outra parte da recursão A outra chamada Recursiva Que é esse vetor aqui Só tem 2 Ordena Então 54 60 Tá ordenado? Tá Junta 50 54 60 Ó Já estou fazendo aqui Já tem aqui Terminou Volta na recursão Voltou pra cá Pra eixo Ó O que que a gente fazer? Calcular a mediana 100 117 217 Dividido por 2 117 17 Dá 6 106 Isso 106 Então 106 116 Aí 117 é menor Vem pra cá 120 é maior Vai pra lá 100 é maior Vai pra lá 10 117 117 Só tem 1 Então Tá ordenado Só tá Tá ao contrário 117 lá E 100 É maior Cuidado Esse é o problema Ó Viu? Encontramos Graças a Deus Encontramos o problema Por quê? Desse lado Tá ordenado Porque não tem nada E do outro lado Se eu fizer de novo Vai dar aqui 106 Não, mas o 100 é menor Ele vai pra lá Ah Pelo menos tem alguém atento 100 120 117 Beleza Tá? Obrigado Então Deve ser Só tem 1 Ordena Tá ordenado O 120 120 Aí volta 120 117 Só tem 2 Então É só ordenado 117 120 120 Ok? Agora Eu tenho 2 Par ordenado Ordena Junto os 2 100 100 117 120 Pronto Agora Eu tenho outro par ordenado Então Junta 50 54 60 100 117 120 Agora Eu tenho 2 Par ordenados De novo Então Junta 10 10 11 17 18 19 23 50 54 60 100 117 120 Tá ordenado? Continuar Interessa o tamanho O processo é esse Escolhe o pivô Caminha E aí Os maiores Eu começo de trás pra frente Só que Por uma questão de Implementação Certo? Eu não vou caminhando aqui Porque senão eu vou perder Pra evitar Um Elemento auxiliar O que é que eu faço? É Só Contou 210 Ah Obrigado Então Aqui Já faltava 210 Que tava sozinho lá Certo? Eu ia fazer tudo isso aqui Chegar aqui Ali vai voltar Pro 210 Como ele tá ordenado Eu posso juntar Tá? Dois partes ordenados Eu posso juntar Muito obrigado Então Bem aqui Bem aqui assim Faltou 40 Também Tá ótimo Aqui Aqui né Aqui faltou 40 Aqui faltou 210 Quando eu juntar Quando eu juntar Tudo isso aqui Aí eu vou voltar aqui Pro 210 Obrigado Eu tenho dois pares Eu posso juntar Eu junto esses dois Eu junto esse aqui com 40 50 54 60 100 117 120 120 120 120 210 Então 40 Vai em grande Obrigado 40 50 54 60 100 117 120 220 220 220 Meus olhos Me enganaram Bom Agora É É É É Ah tá Implementação A ideia É Essa Eu posso Seguir Daqui Pra lá E vou Colocando Tá Agora O que que vai acontecer Quando eu Encontrar Um caso Médio Na Na implementação Agora Eu vou Explicar A Implementação A ideia É Essa Seguir Aqui E vou Colocando Do lado Pro outro Direito Esquerdo Pra isso Precisaria Ter Um Vetor Auxiliar Tá Mas Eu não Preciso Desse Vetor Auxiliar Se eu Quiser Basta Que eu Tenha Um Vetor Com Elemento Mais É Só Colocar Mais Um Vazio Lá Certo Como é Que eu Faço Isso Isso É Implementação Pra Reduzir Quantidade De Memória Vou Pegar O Mesmo Vetor Ali Tá Mesmo Vetor Então Quando Ele Faz Isso Só Pra Facilitar É O 40 P 125 Olha O que Que ele Vai Fazer Tá Ele Vai Pegar Este Vetor Não Ele Separou Aqui O que Acontece 40 10 100 100 Vou diminuir Aqui por favor Vou pegar Vou pegar Esse Ventor Aqui Tá 17 23 Meu Menos Trabalho 18 54 Começo Por 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 Primeira Coisa Que Eu Faço 29 Vai Pra Lá Então 40 Vai Pra Lá Então Ele Vai Colocar Aqui Eu Eu Tenho Ponteiro Aqui Um apontador Não Ponteiro Um apontador Certo Certo Aí Índice 0 E índice N Que eu vou botar N mais 1 Peso Tá O ponteiro da direita Que vai caminhar Ponteiro da esquerda E ponteiro da direita Aí Ele tem um pivô 29 O que ele faz Ele pega 40 E coloca Aqui 40 Certo E aí Ele vai caminhar 10 10 É menor Que 29 É Aí Ele vai botar Aqui Nesta posição Aí Ele vai olhar 100 Próximo Isso aqui Tá 100 É menor Não É maior Aí Eu já tenho A Então Eu tenho que olhar Pra cá Esse aqui Tá lá Agordado Tá 40 É menor 19 Aí Esse aqui Ele vai andar Pra cá É menor É Então É maior Então Troca Ele troca Os dois De posição Eu vou botar Aqui O 100 E aqui Ele vai botar O 19 Nessa posição Espera aí Deixa eu voltar Aqui Porque Eu ir Eu ir Não é assim 19 19 19 40 10 Quais são os outros aqui? 40 10 11 19 Ele olha Ele olha pra cá 40 40 É maior? É Então vai trocar Aí ele olha pra cá Aí ele vem pra esse outro Então ele marca que vai ter que trocar esse cara Vai ter que trocar Vai ter que trocar de posição Mas por qual de posição Isso já é a otimização Por qual da posição que ele vai trocar? Ele vai olhar 19 Aí ele vem pra esse lado aqui 19 É menor? É menor Então menor Então menor que pivô É menor que pivô? É Então tem que trocar Quando ele encontra Dois que precisam trocar Ele troca de posição Os dois Então vai ficar 19 10 17 23 18 54 120 117 60 50 11 E o 40 Ok? Aí o que ele faz? Caminha Para o próximo E Caminha para o próximo Ele vai olhar 10 É menor? É Então fica onde tá Caminha para o próximo 17 É menor? É Então fica onde tá 23 É menor? É Então fica onde tá 18 É menor? É Então fica onde tá 54 É menor? Não Vai pro outro lado 11 É menor? É Então Tem que marcar Marquei os dois? Inverte Troca Aí vai ficar 19 10 17 23 18 É o É o 40 Não 40 Não 11 120 117 60 50 E o 11 Vai ficar o 54 54 Troquei E agora? Continua 120 120 120 É maior? É Então eu vou trocar 50 É menor? Não Então caminha 60 60 É menor? Não Então caminha 117 É menor? Então caminha Eu vou encontrar aqui O 120 Aqui eu vou quebrar Esta é uma implementação otimizada Aqui eu quero Porque eu tenho certeza Que daqui pra cá Todos são menores Do que o pivô E daqui pra lá Todos são maiores Entenderam? E agora? Agora Eu vou trabalhar Esta parte E esta outra parte Mesmo processo Trabalhar Trabalhar Com este aqui Aí eu tenho aqui Qual é o pivô? 20 30 15 Certo? 19 É menor? Não Ele é maior Então está na posição errada 11 É menor ou maior? É menor Então está na posição errada Troca 11 12 10 17 13 18 E o 19 Ponteiro Frost Ponteiro Não é um contador Não é um contador 15 É menor Ou 10 É menor ou é? Então caminha 17 É menor ou não? Então a Vem pra cá 18 É maior? É Então caminha 18 23 15 15 17 Os dois ponteiros Juntos Dois ponteiros juntos Quebra Quebrou? Faz o processo 11 10 Opa 11 10 São dois Então A diferença Do ponteiro Para o ponteiro Já vai mostrar O apontador Já vai mostrar Tá? Já vai mostrar Que só tem dois Então ordena Para ordenar Não precisa fazer nada Não precisa percorrer de novo Só ordena 10 E 11 Pronto E agora? Agora eu vou pra esse lado aqui Vai lá Vermelho aqui Azul aqui Média 26 Não 36 18 O meio vai ser Aqui O meio vai ser 18 Qual é a diferença desse Método para esse É só esse aqui Mais rápido Isso aqui eu preciso De um retor ocidado Isso aqui eu não preciso Só isso Tá? Porque ele está trocando Vai lá É Eu preciso de uma variável Só para fazer a troca Então 17 É É menor É Então o caminho 23 é menor Não Marca 19 é maior É Então caminha 18 é maior Ou igual Aí depende Como você quer implementar É Então troca 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 Faz a troca Vai ficar 18 E 23 E aí Vai caminhar isso aqui 18 é menor Passa para o próximo Quando eu encontrar os dois Quebra Então vocês vejam Quando eu encontrar os dois apontadores É hora de quebrar Naquele momento eu quebro Aí só são dois Ordena 17 18 Olha para cá Só são dois Ordena 19 E 23 Opa Dois ordenados Dois ordenados Dois ordenados Ordena Conjunto 17 18 19 E 23 Dois ordenados 1 10 11 17 18 19 19 20 Tem um ordenado Falta o ordenado Do outro lado O processo é o mesmo Pega os dois pontos Calcula O médio 160 80 Professor Tem que usar o outro O 117 Oi? É Use o 117 não Ou é o 120 mesmo? 120 Não quebrei aqui Ah tá Tá 120 Mais 40 160 P é o 80 Aí é menor? Não Então vai Vai para o outro lado É maior? Não Então vai